SANTOS! SANTOS! GOOOOOOOL! Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão! Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre ataque. Jogadores que estão sendo bastante cogitados no Santos, né? Pra reforçar principalmente o ataque do Santos. E temos algumas novidades. Primeiro vamos falar sobre Ricardo Oliveira. Voltou a ter o seu nome ventilado, né? Como possível reforço do Santos, o Ricardo Oliveira não fica no Atlético Mineiro. Não agradou o Sampaoli, né? Que eu sempre vou lembrar que o Sampaoli pediu o Ricardo Oliveira quando estava no Santos. Mas agora que ele está no Atlético Mineiro, o Ricardo Oliveira não está mais nos planos da equipe mineira. Ele deve rescindir o contrato com o Atlético Mineiro, que é válido até dezembro. E estará livre aí pra assinar sem custos, né? Com qualquer equipe. E um dos nomes bastante cogitados, né? Que ele possa reforçar é o Santos. Um jogador que tem identificação com o clube. A torcida tem um carinho por ele e todo mundo falando que ele poderia voltar. Eu entrei em contato com algumas pessoas de dentro do clube que me garantiram que é mais um rumor do que, de fato, o interesse de Santos e Ricardo Oliveira numa volta. Até o momento não existe nada. Óbvio que pode existir, né? A gente sabe que no futebol que a gente fala hoje, amanhã já muda tudo. Mas no momento não existe nenhuma conversa mais avançada, digamos assim, pra que o Ricardo Oliveira reforce o Santos. Outro jogador, e esse provavelmente deve assinar com o Santos, é o Yuri Alberto. Ele, que tem o contrato dele terminando agora, no final do mês, o Santos fez uma proposta, registrou na CBF, na Federação Paulista, essa proposta no começo do mês, se eu não estiver enganada. E não recebeu, essa pessoa também que me falou do Ricardo Oliveira, também me confirmou que o Santos não recebeu nenhuma proposta oficial de qualquer outro clube da Europa, do país, pelo jogador. E o Santos, como já fez essa proposta de renovação, registrou, inclusive, essa proposta de renovação com o Yuri Alberto, o Santos deveria ter sido informado. Não foi, né? O empresário, o jogador, ninguém passou pro Santos nenhuma proposta. E o Santos está confiante que vá conseguir renovar com o jogador por pelo menos mais três temporadas, né? Essa era a proposta que o Santos tinha feito pelo jogador. A multa, caso o Yuri Alberto também assine com o Santos, a multa pra clubes do exterior é mais de 500 milhões e, para o futebol brasileiro, mais de 200 milhões. Óbvio que é sempre valores exagerados, né? Nunca o jogador sai por esses valores, mas é uma segurança do Santos caso o jogador assine com o Santos. E se eu não estiver enganada, deixa eu só olhar aqui, 90% dos direitos econômicos que seriam do Santos nessa renovação contratual. O Santos está muito confiante que essa renovação aconteça. O Yuri voltou, inclusive, já pra realizar aqueles exames do Covid, né? Que o Santos tá fazendo no CT. E tá aguardando também o William Thomas, né? O William Thomas que é um nome muito forte no Santos. Ele que contrata jogadores, consegue realizar as renovações, enfim. Então tá esperando também que as partes se encontrem pra que a gente consiga firmar o contrato de renovação do Yuri Alberto. E é uma renovação muito importante, não só pelo lado técnico, né? Eu acho o Yuri Alberto um jogador muito bom. Acho que ele pode sim desenvolver e render ainda mais no Santos, né? Agora com o Jesualdo Ferreira, que ele começou a ganhar mais chances na equipe titular. Então é um jogador que ainda tem muito a crescer e adicionar ao Santos, né? Óbvio que a gente sempre espera, quando a gente ouve falar em promessas, jogadores que vieram da base, que seja o novo Robinho, que seja o novo Neymar. Não é assim. O jogador, ele fazendo a função dele bem, já serve para o Santos, né? O Yuri Alberto, na minha opinião, é muito melhor que o Uribe, por exemplo, né? E o salário nem se compara. O que o Uribe recebe e o que o Yuri Alberto vai receber, né? Principalmente com essa renovação, nem se compara. Então, financeiramente, é interessante para que o Santos consiga renovar com esses jogadores. Pensando também lá no futuro, infelizmente, o Santos é um clube muito dependente de venda de jogadores. Então, é... Ah, tô precisando de dinheiro, vai. Vende o jogador da base ali para resolver, né? Nunca resolve. É sempre um período curto que o Santos consegue dar uma respirada. Mas, infelizmente, é uma prática muito comum, né? Em todas as gestões, não é específico de uma gestão só. Sempre encontram essa solução vendendo jogadores. E a gente renovando com o jogador e não perdendo ele de graça é muito importante para o Santos. Bom, as novidades são essas. Por enquanto, tá? Por enquanto, Ricardo Oliveira não tem nada. E o Yuri Alberto Santos está confiante numa renovação. Como eu falei, futebol, o que eu digo hoje, amanhã eu posso estar fazendo um vídeo totalmente diferente. Mas essas são as informações que eu recebi. E também, né, do Ricardo Oliveira, é sempre bom a gente lembrar que tem aquela pendência, né, entre Santos e Hamburgo que o Santos está impedido de contratar jogadores. Então, também não adianta o Santos falar, Ricardo Oliveira, você quer jogar? O Ricardo Oliveira aceita e tá. Como que vai registrar o jogador? O Santos tem que pagar para o Hamburgo, né, para conseguir registrar jogadores. E também tem a pendência do Luan Pérez, enfim. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esses temas, né, caso vocês queiram entender melhor, então assistam. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal, mande esse vídeo para algum amigo cientista. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.